Estamos à procura de famílias para esses lindos idosinhos da sua telinha. Acreditamos que amor não tem idade, nem tamanho e nem tempo certo. Eles podem ter pelinhos brancos e menos energia que outros cãezinhos, mas no coraçãozinho de todos está uma vontade gigante de pertencer a uma família. Eles já sofreram muito com o abandono e querem muito alguém especial que queira cuidar e amá-los para o resto da vida. Ajude-nos! Compartilhe esse vídeo. Adote um idosinho.